Estação, sorte, a gente se encontra aqui Pegadinha do Mulsão Pegadinha do Mulsão A tradição já separou aqui Vamos dar vítima, vamos ter um gol, taxista Mulsão, ele é meio gago, mas quando ele fica em Fezato fica gago e meio Mulsão, o apelido dele é Bicudo Pescoço de Mola Olha aí a fuleiragem, legal Mulsão, sabe o que é Pescoço de Mola? Além dele ser meio Bicudo Quando ele tá passando na rua, procurando passageiro Ele bota a cabeça pro lado de fora E fica olhando pro Pescoção, pro lado e pro outro Aí ficou Bicudo Pescoço de Mola Vamos ver se esse piso pega a água mesmo Feito pneu do trator Vamos ver se é popeiro Quem tá chamando? Vamos, vamos Alô? Alô, Antônio Oi Ô, rapaz, tudo bem? Diga aí Alô? Diga É Francisco Francisco de onde? Não, rapaz, eu liguei É Antônio do gol, vai É Antônio, Antônio do gol, Antônio Ô, rapaz, é o seguinte Eu tava te ligando, era pra fazer uma corrida, mas É porque eu me encontrei com um amigo teu, rapaz É meu, meu dele Tu não Meu? Sim, é porque eu fui o sapé esse final de semana, não sabe? Aonde? Eu fui o sapé, aí ele que me deu o seu telefone O sapé? Sim, ele disse que é o Buiú, é? Buiú, é o Buiú? Sim, que ele disse Diga, o que que você quer, diga, diga O que que você quer? Pronto, rapaz, porque ele disse que era amigo seu e tudo Aí ele disse, rapaz, é o Buiú, amigo da gente e tudo Ele falou até o negócio dos gados, não era? O quê? Que ele tava querendo Não, eu tô vendendo gado, não, rapaz Não, ele disse que você tava comprando um gadinho e tudo, não era? Eu sei Ei, Antônio, eu vou fazer o seguinte, Buiú, como é que eu podia passar por aí Que eu queria levar ele aí, ele disse que é seu amigo e tudo Sim, diga Não, eu posso levar ele aí? Rapaz, não sei, eu tô vendendo gado nem comprando não, meu filho Mas ele disse, você tinha interesse de comprar um gadinho e tudo Ele tava pra vender umas mestiças, umas garrotas, uns negócios Eu não tô vendendo nem comprando não Ele disse que ele conhecia uma vez o Sapé Tu quer fazer a corrida ou o que que é? Não, eu quero, mas eu vou fazer, eu quero fazer a corrida Agora, rapaz, é o seguinte, não, o que ele disse que ele conhecia com o Buiú, não era? Não é verdade? Não sei história desse não Mas, você, né, né Rapaz, no meu cartão tá Antônio Não sei, mas é porque eu peguei um cartão seu, tem Antônio e tudo Mas nem é o Bicudo, pescoço de mola, né? É teu c**o, que história é essa? Ei, Bicudo Ai, te lascar pra lá Tomar no... Ei, ei Nesse, você tá com frescura Vá, vá Ei, Bicudo Ai, tomar no seu c**o Olha, você deixa de frescura comigo, viu? Ei, Bicudo Você deixa de furaragem comigo Ei, Bicudo Não gagueje não, para de gaguejar, Bicudo Eu, porra Ei, Bicudo Nicário, não sei se eu ligo de novo Não é gago não Pensa Depois ficou enfesado o Biquique Pô, pô, pô Tento Aí, Antônio do gol, Antônio Bicudo, pescoço de mola Vou dizer que a ligação caiu Alô Ei, Bicudo Caiu aqui a ligação Ah, tomar no seu c**o Ei, c**o Você Eu, eu devo Pare de gaguejar, Bicudo Você tá gaguejando Pra eu pensar que não é você Mas é você, Bicudo Pescoço de mola Eu, filha da c**o Você quer tomar no c**o Filha da c**o Para de gaguejar, Bicudo Espera lá, pô Eu tô trabalhando aqui Seu, 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 seu fresco Bicudo Você vai se lascar, viu Você não tá com interesse no gado, não Ai, te lascar Bicudo Pescoço de mola Vai me pegar O que é que ele diz Alô Bicudo Vem me pegar, rapaz Pesco da c**o Que pariu Eu sou filha da c**o Bicudo Pescoço de mola Eu fresco Você deixa o fresco Comigo, viu Viu, rapaz É Bicudo Pescoço de mola, é Vai tomar no seu c**o E sua, mãe Tá dando por aí Você fica fazendo comigo, rapaz Você não sabe quem eu sou, não Chame ele aí Chame ele aí Chame Bicudo Seu, eu, eu, o Bicudo é seu c**o Pare de engaguejar Pare de engaguejar Não é você, não Quer que você Vai lascar, rapaz Me respeite Seu filha da c**o O que é que você tá fazendo Com o celular do Bicudo Eu quero saber Como é Diga aí Como é seu nome, seu c**o É, Tonho Fale devagar Que eu não tô entendendo, não Fale de c**o Pra mim, viu, rapaz Você desfez cura comigo Seu filha da c**o É o que, homem Seu filha da c**o Tá numa facada boa Na beira do seu c**o Seu c**o Respeite a polícia Eu quero que a polícia vá tomar no c**o Rapaz Eu devo pra você Pare de engaguejar, rapaz Vai tomar no seu c**o Bicudo, pescoço de mola Pescoço de mola Que pariu, seu filha da c**o Vai respeite a polícia Seu fresco Respeite o que? Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Quem foi que falou isso pra você Esses viados do c**o Tenha respeite As autoridades Eu quero saber quem é você Seu merda Tenha respeite As autoridades Autoridade de c**o Filha da c**o Você me respeite Rapaz Eu sou vigia Eu sou onde é que você mora Viu? Vigia vai te lascar Rapaz Vai Toma no olho do seu boquete Sabe o que é boquete Seu filha da c**o Ei Você já deu c**o Pois já Então vai dar Seu filha da c**o Chama aí que c**o Vai se c**o Pra lá Vai lá Que eu não tenho tempo Tô trabalhando Seu c**o Chama aí que c**o de mola Ah Tomar no seu c**o Eu sou viado Para de engaguejar Pegadinha do Muzão Estação Sorte Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Mudinho Vai dar um abraço Para Paulinho Para eu juntar O Norte O Manamago De Valame Também o Kessoa de Talo E o Rafael Para de Manda O Norte Não me fez O Norte O Norte O Norte É o seguinte Eu vou ligar agora Todo mundo no pezinho do rádio Vamos pegar Vai pra lá Mudinho Eu tenho que c**o pedissem Para atenção Porque tem muitos filhambacinhos Meu nome e nome de mamãe Eu vou ligar aqui Para Estela Estela Gente Estela Gente Uma mulher dessa É o seguinte Ela tem um restaurante Eu vou ligar Para perguntar os pratos O apelido dela Ela tem a cara Um pouco esburacada Fica do candidato Que eu conheço É metralha O apelido dela Metralha Olha 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 o gato Alô Opa Tudo bom? Tudo bom É Estela que está falando? Sim Eu mesmo É a dona do restaurante? Sim É eu e minhas irmãs Pronto Está com você mesmo Estela É o seguinte Tu dava para falar Para mim aí Assim bem rapidinho O preço das coisas Para eu ficar sabendo Ah o preço de que? Das coisas que a gente compra Ou de que é que fala? Não Os preços dos pratos Ah Dos PF Que a gente faz Refeição Exatamente É 4 reais o PF Que a gente faz E a refeição na mesa É 7 reais É o seguinte Estela É porque eu sou terceirizado Eu trabalho terceirização Aí por conta da política A gente está vindo para cá Com um bocado de gente Envolvida nesse processo Dessa reta final da campanha Aí vai vir por exemplo Motorista Cabe eleitoral Chefe de comitê Compradores de votos Meninos de família Fazendo boca de urna E profissionais de entretenimento Para fazer uma campanha Corpo a corpo Aí eles vindo para cá Eu queria saber Estela O que é que você tem aí O repertório dos pratos Para eles comerem Rapaz A gente faz Diretamente assim Tem carne de gás Carne de ação Às vezes carne de frango Calabresa E assim A gente sempre fareia Mas um prato desse Dá para uma pessoa Comer bem Inclusive tem um pessoal Da firma aqui Que eles estão comendo PF Porque diz que dá O suficiente Mas Estela Você acha o melhor Especial vindo A gente acertar com você Por exemplo Cada um pagar o seu Ou a gente pagar Tudo adiantado Eu acho que é melhor Assim não Dá para Depende assim Dá para a gente Somar assim no caso E ver Café, almoço e janta Ah E você tem café também E janta Tem sim E o que é que tem assim No café No café e na janta O que é que tem É a mesma A semana na janta É a mesma coisa Que a gente faz Sim, pois é Aí o café a gente faz É cuscuz, beiju, bolo Suco Leite E várias André Várias Mas Estela E se algum político Né Alguma pessoa chegar E quiser comer Uma coisa mais diferente Você faz Ou assim É só o PF mesmo Não Tem como a gente fazer Sim E o que é que pode Sair assim Diferente Se quiser Depende Da pessoa Pedir Lasanha Alguma coisa Assim Tosta Tudo a gente faz Tudo pronto Aí já É só chegar e comer Não Porque é imprevisível A gente faz assim Direto Não tem como Mas na hora que a pessoa Que a gente faz Que tem os ingredientes Vocês trabalham aí Com sushi Essas coisas O que? Sushi Passa um coxinho Coxinho Passa um coxinho Agora o negócio Sushi não tem não Nem faz Rapaz Eu não sei Até que a gente tem um livro Aqui de receita Depois eu vou dar uma olhada Aqui né Porque Pós a pós a gente faz Tendo a receita Assim A gente faz Vamos ver aqui Mas o princípio Para a gente Que a gente gosta Assim Um desconto Assim Um menos preço Tem como você fazer Tem não rapaz Porque já tá né Todo lugar aqui é 5 reais 6 reais né Inclusive é por isso que Passa uma olhada Vem tudo pra cá Porque quer Né Ou tá um preço acessível Né 4 reais Eu faço É o seguinte Estela Eu vou combinar Com o pessoal Da organização Aí eu lhe dou Um feedback Um retorno né Sim Tá bom Aí chega né Só procurar Estela Eu falo com você né Pode ser Comigo Com o Mites Mesmo Eu vi não As duas que seguem né Mas no caso É a Estela Sim É o mesmo É você É E tem uma tal De metralha Que o povo chama Como É metralha Você não tem o que fazer não É você metralha Oi Minela Vai perder o voto Essa mulher Parabéns Pegoa Parabéns Pegoa Parabéns Parabéns Pegoa Papai eu querendo aí Botar o corpo pra comê Lá a pessoa fica escuro Até os políticos Meu filho Você quer levar Não vai esqueceria Papai eu quer dizer Mas não meu filho Pelo amor de Deus Não vai chorar não Senão eles traga o xuxim Vai cair do lago Mas na comida Apenas Eu sei se eu ligo de novo Legal 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 Eu sei o momento que eu estou chorando Eu estou chorando É horrível Eu estou chorando com você Está chamando de novo É uma traia Cachorro Sem vergonha Ladrão Tu quer roubar Safado Tu está é ladrão Não me escuro Lembre não Porque eu sou cliente Você vai perder o cliente Desse jeito Pode dizer Seu coro Gostei pelo seu Pelo menos respeitou Cadê a mestrada Da sua mulher Corre Aonde Corre Está dizendo Que a sua mulher Corre Mas ela é mestralha Né A sua mulher Corre Não está fazendo Ser vergonha Fazer bandido Diz com meu filho Não Sua doida Bandido Mas você é bandido Maledeto Pera demais Eu quero ajudar Bota a cliente Eu não mereço isso Não Sua mulher Até que merece Um velhinho tão bom Eu mereço também Não Não vou ligar mais De novo Não Não Você é sobre metralha Não ajuda Ninguém O Nura é melhor É muito bom Por isso que ninguém Lhe conta as coisas Já de ver Está dentro do buraco Mata o manão Alô Ô Pancela Por favor Não O que você quer com ela Fala para mim Que posso saber A mesma coisa Não É só com ela Amigão Não insista não Porque ela quer metralha Ela que entende Das suas coisas Né Você quer saber De uma coisa Não Peraí Eu não Excuso Vou falar uma coisa Para você Não Você sabe o que está falando Você sabe o que está falando Desculpa Ei Não Peraí Pede de mim Você sabe o que está falando Eu não sei não Pada Fala o que está falando Mãe Pai Métra aí Não falou de mim Para vocês Eu sou o futuro Pai dos filhos dela Está uma vergonha Vagabunda Olha Sabe o que Sabe Sabe Olha vagabunda Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Você vai Você vai Você vai Para a polícia Peraí Você está encharcado Eu vou Eu vou Vagabunda Pilando Eu vou denunciar Para a polícia Você ficar ligando aqui Eu vou Sabe o que eu vou fazer Eu trabalho Trabalho não Você é um vagabundo Você não tem emprego não E você liga para cá Não vou Você vê Aqui tem o bife Aqui Eu estou vendo Seu número E eu vou Denunciar para a polícia Aqui tem justiça Eu vou até o promotor Seu vagabundo Liga para cá Mas não Vagabunda Alô Mestre Ai Há quanto tempo Eu já estava Com saudade Já Mestre O senhor não tem o que fazer Não Não Eu queria saber Porque eu comei Estava com gosto De metralha O feijão Mas eu queria saber O que é que tu bota Dentro da comida Ó Eu boto sabe o que Um pedaço de sua correia Ah E fazer feijoada com ela Seu palha Parece um palha Se você não tem o que fazer Vai caçar quem Comendo seu Aí você acha É isso É isso É isso É isso Me diz Meu filho Não Não Vai Não Não Vai Você está dando nada Não 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 Eu boto Um caginho Quando do bebê É feijoada É correr, é tipo um pai. Você vai dizer que meu pai é o cachorro. Não, é correr, você que é aqui, não significa que nem é correr a sua mulher. Não é correr pra prender a frequinha. A cachorra. Não pode amar a orientação. A pampíssima pegada de alho. O pai da mulher é o cara. O fulano pegada de alho. Eu me lembro que eu sei que é uma receita pra mula, né? É. Eu da receita, eu quero cantar a música. Já, já, é um atendinite genital de origem, é a mula, né? O que é bom pra mula, mula? 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 Naquela época que a gente, no interior, que a gente agiu a matuta, ia pros cabareiros, arrumava aquela mula, mula é um dos caroços que nascem aqui de lado. Então, essa aí a gente comprava, sabe o que? Que lá de onde? Olho de momona. Momona? 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 Então, se não é só, pega o seu dedo de momona, você assina pra... Não, não, não. Me chama de terrorista, que eu tô tentado. Hoje eu tô de nem limão com sal, dando água na boca. Vixe, que massa essa frase. Lame massa é lama e fortaleça. Você não sabe que lama é massa. Lame fortaleça, leve pra casa, vai com tudo. O que você que vai em casa, você faz seu lanço, seu almoço, sua refeição. Lame vai com ovo. Lame vai com queijo, com molho, com carne moída, com frango. E mata sua fome em três minutinhos. Muito bem, já sabe, em três minutinhos, sua refeição tá pronta, é só três minutinhos. Leve pra casa, lama e fortaleça é massa. Descomplica e vai de lama e fortaleça. E vou ligar pra Cleone. Cleone dizem que ela é feia. Dizem que ela foi feita nas carreiras. Dizem que ela é feia. Aí chamam ela de nas carreiras. Dizem que ela pega... Homem, homem, homem. Falou. Alô, é Cleone? É. Cleone, aqui é da ONU. E a gente tá ligando pra saber a sua opinião na mudança alimentar do brasileiro. Por conta da inflação, as comidas podem ficar mais caras. E pra economizar, a gente tá incentivando o povo a comer qualquer bicho que aparecer. O que você acha disso? As pessoas já comem bicho, já? Oi? Já comem boi, já comem carneiro, já comem... Não, mas outros bichos. Como na China, que pra economizar, as pessoas comem também inseto. E aqui, no caso da região, as pessoas comeriam animais da sua região. Calangos, lagartixa, briba. Não, não. Marinho, é noite. É o quê? Não, eu acho que tem coisa que dá é noite. Mas isso é seu costume, Cleone. Já imaginou você comendo um espetinho de rato? Não, me lise. Cleone, o jeito que você tá falando assim desse espetinho, desculpe dizer, mas parece até que você tá com nojo. E dá nojo mesmo, meu filho. Oi? E dá nojo mesmo. Bem, tu pode dar ONU disso pra não mandar nada pra você, porque tu foi feita nas carreiras, né? Nas carreiras? É, não é teu apelido, nas carreiras? É no seu c****, seu viado. Nas carreiras? Nas carreiras? Não, não é teu apelido. 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 Vamos ver se atende de novo. E fomos nas carreiras. Homem. Pegou? Homem. 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 Oi? Ei, cadê nas carreiras? Ah, antes é bem no c**** da tua mãe, né, não? Ah, respeite, mãe. Ou no c**** dela. Cadê a réia? Presentei tal c**** do c**** dela. E tu que é filho de nas carreiras? Cachorro. É, eu sou cachorro e tu tá doido pra me gastar com clone, né? Ai, te lascasse, mulher da c****. Ei, pra ser feia desse jeito, tu só pode ter sido feita nas carreiras. Ai, que c****, que c****, tá tomando esse jeito? Ei, puxa, eu não dá conta mais. Pegadinha do Moção. Pegadinha do Moção, se prepare agora. Pegadinha do Moção. Com o abraço aos grandes empresários, o Raque Ferrage, aí também ao Bras de Radiola, ao Zé Penteada, ao Boca de Soia, ao Vento de Tomate, ao Peito de Burra, ao Velabrante e o Cássio de Tartaruga. Muito bom pra tirar a boca. E vai conversar na Estrela Braga. Pra tu recarrear? Não, não, a mim. Não, não, não. 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 Vou ligar aqui pra Maria das Graças, do restaurante. Vou perguntar os preços de quentinha, que tipo de carne. Pai, falando quentinha, só me lembro do pai com aquela roupa toda papelinha. Sem cueca. Sem cueca. Com uma quentinha de tubarão. Com uma quentinha dela. É o Nanica. Nanica? É a grande. É a pequena. É a pequena. Alô. Alô. Oi. É da casa, o que Maria das Graças é? É. Do restaurante? É isso mesmo. Tem como chamar ela, por favor, tem. Ela mesmo. Ela que tá falando? É ela. Opa, Maria. Tudo bom? Tudo bom. Oi, Maria. Tem como que tu me dá os pratos que tu vai fazer assim durante a semana, pra eu saber as coisas? O preço? Como é? O prato feito, é? Era pra me lavar nas quentinhas. Hum. É quatro reais. É cinco reais a quentinha. E tem o que assim? Quantas pessoas? Oi? Quantas pessoas? Ixi, é muito. Eu quero a construção. Qual o quê? É o pessoal que tá fazendo a construção. Ah, onde? Pra quem eles falam? Quem tá falando aqui é Jorge. Jorge? Ah, eu queria saber porque eu ia passar por aí, ia pegar e ia levar pra ele, porque eles tão trabalhando no meio da estrada, sabe? Sim. São quantos quentinhas? É pra dezesseis. Dezesseis? É, porque eu fumo aí, enquanto você prepara, eu fumo a minha, tá entendendo? Sim, eu faço a quatro reais. Tu faz quatro, né? É. Mas tem o quê, hein, Maria? Tem arroz, tem feijão, tem rubacão, e a carne tem filha do picado, bife e frangassado, costela de porco. Ah, né? É. Aí tem que escolher, né? Você escolhe a carne que tem que eu bote. Mas pra tu botar um pedacinho, cada um dá não, né? Boto. Dá pra botar? Boto. É, e me diga uma coisa, uma vez eu lhe dei pra ir, e me atendeu uma menina uma vez que eu dei. Ela é o que, tua? Filha. Ela trabalha aí, né? É, tem Graciela e tem Rafaela. Eu já comi aí, já. Que é? Só que quando eu comi aí, quem me atendeu foi ela, tá entendendo? Sim. Aí não conheceu a senhora, não. Aí não deram o telefone pra eu falar direto com a senhora. É. Então tá bom, sr. 20 horas. Não, é o seguinte, eu vou falar com ele, pra saber se é certo mesmo, os 16. Aí eu falo lá com ele, aí depois eu ligo aí pra senhora, amanhã eu acho que eu passo por aí. Agora me diga uma coisa, uma comida assim, serve bem, dá mesmo pra pessoa. Dá demais, ainda vai sobrar. É mesmo? Se tiver cachorro, ainda come perto. Oi? Se tiver cachorro perto, ainda come. Que ruim. É mesmo? Suco? É. Aí me diga uma coisa, tem suco? Suco? Não. Ah, pensei que tu rendia suco também. Não, o suco não faz nada. Mas tem o que pra beber? Tem refrigerante. Ah, refrigerante, e qual o preço do refrigerante? Refrigerante tá certo, de dois litros, de três litros, de dois litros, de um litro. Dois litros. De dois litros a três reais. Três reais? Hum. Ah, e de um litro? De um litro a dois. Era pra ser um e cinquenta, não era? Era, né? Porque é metade, né? Pois é, mas tem de seiscentos que é dois também. Ih, é? É. Aí tu vem aqui. Oi? Tu vem que hora? Amanhã assim, eu passo aí até que hora? Até dez horas. Pronto, se amanhã eu passar por aí até dez horas avisando, dá tempo de você fazer a comida, né? É, viu? Pronto, aí chega aí, eu converso com a senhora pra acertar um preço pra gente ficar assim direto, viu? Pois é, você vem aqui. Aí é melhor ir aí, né? É, vem aqui. É, mas a senhora mesmo que faz comida, né? É, sou eu que faço. Ah, tô pensando que era a menina da senhora. Não, quem faz sou eu. A menina da senhora é Maria das Gressas mesmo, né? É, Maria das Gressas mesmo. É, Maria das Gressas mesmo. Nanica, não é que o povo chama? Hein? Hã? Como é? O quê? Que chama como? Nanica. Meu filho, vai dar o c****, ou com o c**** por aí que você tá com fome, viu? Eu tô trabalhando, viu, seu filho? Nanica. Vá lá, meu filho, não vá na onda dela, não. Eu tenho um dublê pra isso aí. Você tá junto, né? Você perdeu um cliente. Vai lá pra dançar, meu amigo. Parabéns Pegoa! Parabéns Pegoa! Vá lá 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 lá. Vá lá 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 lá, Vá lá lá lá. Vá lá Pegoa! Vá lá pra ti. Vá aí, depois reclama que não tem esse cliente. Vá lá 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 lá, não, ninho, né, ô ninho? Apareceu seu a União de novo! Nanica! O... Ó, Noninho. Alô, Dino. É, Nanica. Se encontra aí, a dona do restaurante? Lá ela não se encontra, não. Diga, quem é a dona que foda essa p***! O que é que cê quer? Ah, tu, né, Nenica? Ah, dá o c*** fresco. Nenica? Eu vou lá na hotel pro freço saber quem é, viu, seu fresco? Sou eu, Nenica. Seu ch*** de p***. Respeite, viu, Nenica? Seu ch*** de p***. Fresco. Nenica? Viu, seu fresco, seu fresco. Ei, você é Nenica, né? Seu ch*** de p***. Lava a mão, Nenica. O c*** de tá... Nenica? Nenica, ela tá brava, mulher. Pelo menos ela me respeitou, ela se amou. Tem mais respeito, tem mais vergonha, só é. O que ela se amou ali foi chupão de caju quente, não é? É que dá uma coisa na garganta. Dá um ranço. Dê uma mulher na Nenica, né? Eu não sei se eu ligo de novo. Liga, 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 liga. O senhor aguenta muita humilhação. Eu vou ligar por causa de vocês, viu? Eu vou ligar, liga, 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 liga. Ai, eu sei lá, que é Nenica. Tá, Nenica. Nenica. Alô. Ai, Nenica, tá aí, tá? Ó, vai dar o c***, seu fresta. Você tá coçando o c***. Vai dar o c***, o jumento. Vai, seu fresta. Mas, Nenica, me respeita. Respeita o que, seu fresta, safado? Pera aí que eu vou ligar pra céu, pra você saber quem é, viu, seu fresta. Mas, você quer que eu compre isso? Você não me respeita. Vai dar o c***, o fresta. Você tá coçando. Vai dar o c***, o jumento, seu fresta. Vai, pai, eu não vou matar aí, não, viu? Eu sou f***, eu sou f***, eu sou f***, eu sou f***, você é muita f***, vai chupar, aham. Ei, Nenica, eu sou um cliente, viu? Oi, meu, você é muito brava. Eu acho que ela tá falando shampoo, não é? Não, não, não. Eu sou f***, 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 eu sou f***. Não, meu filho, você tá trabalhando. Quando ela é de chupar, será que é um drop? É, um drop. Eu acho que ela pensa que o senhor é diabético, ele é mandando chupar. É, eu acho que eu não vou ligar mais de novo, não. Vou ligar só pra fazer o... É, meu amor, eu liguei sim. Tomou de novo, não disse? Tomou de novo, não disse? Oi. Oi, Nenica, tu é irmã de Nelson Néria. Olha, pera, o que é que você quer? Você quer dar um c***, ué? O que é que você quer? Você tá coçando? Oi, Nenica, tu é do top de Nelson Néria. Não, pera aí, eu vou dizer um negócio, ó. Seu f***, safado. É o primeiro lugar, respeito, viu? Seu f***, safado, você é muito é f***, seu... Vai dar seu f***, seu f***, seu f*** de f*** mesmo. Ei, Nenica, tu é bem pequenininha, é? Você tá coçando, seu f***, safado. Seu f***, de b***. Ei, tu quer um tambureto pra tu ficar mais alto? Seu f***, de b***. Seu Nenica, tu já é, não é mesmo. Eita, mulher, meu filho não tá coçando nada, não, sua trivida. Quem tá coçando é você, o Francisco Aéria. É só pi, né? Boa, mamãe. Não, meu filho, nem mais pra esse pessoal, não, meu filho. É só pi, você viu que ela fica... É horrível isso aí, não. É melhor me comentar. Diz que ela perdeu um concurso de ano, né, por causa de um centímetro. Não, 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 não. Eu me lembro, eu me lembro. Ele chamou de novo. Não liga. Alô, rapaz. Opa, amigão. O que é que você quer? Tudo bom. É, tudo bom, uma porra. O que é que você quer? Não, mira, eu nem lhe conheço, não sei nem quem é você. Então não liga mais pra cá, não, meu filho. Não liga nem pra mim. Eu vou descobrir, eu vou aí. Eu vou pegar você. Minha amiga, eu quero é falar com Nenica. Você quer o quê? Não, eu quero encomendar as cantinhas marias. Eu vou meter o que na tua testa. Eu vou meter o que agora. Peraí, bora ali, meu filho, bora ali. Não é, não é, não é. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos, papai. Vigazinha, como são. Como na grande, papai. Exatamente, doutor. Eu vou dar pra Adalmira. É Adalmira. Será, hein? É Demiura. Não é bonito. É que já soube a memória, quem lembra mais o homem, a mulher. É, eu lá dá um olho. Homem. Alô. Oi, pô, tudo bom? Tudo bem. Quem é? Oi, Adalmira, a gente aqui do MMA, que é memória de muitos anos. E a gente tá fazendo uma pesquisa em todo o Brasil sobre a memória das pessoas no relacionamento. Você acha que quem é que lembra mais das coisas, assim, de data comemorativa dessas coisas? Quem é que lembra mais, o homem ou a mulher? Eu acho que a mulher lembra mais do que o homem. Ah, não. Por exemplo, Adalmira, você se lembra onde conheceu o seu divinista, o marido? Uma noite de novena, no interior. Ah, e você lembra qual foi a comida? Na noite? Não. Não, nós só tomamos um vinho. Ah, que coisa romântica. Agora, assim, a roupa, Adalmira, tu se lembra qual era a roupa que ele vestia? Lembra azul e o arcavo pra preta. Ô, memória, viu? Mas tu se lembra qual foi fora Adalmira? O primeiro apelido que ele botou em você? Não, não, não. Não, nunca tive outro apelido, não. Olha, puxa, pela memória, porque no dia desse trimestre, antes de arrematar um galeto, ele disse que, assim, botou um apelido em você de fuar. O meu não, eu respeito, viu? Olha aí, você não quer respeito? E como você não quer me respeitar? Respeito não, acho que você tem que falar baixo, né? Não, você tem que falar baixo e não me ligue não, senão vou passar pra meu ficar policial. Ei, mas cadê fuar, hein? Não, 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 não. Passa a roubar, meu, sei lá que porra é, ó. Irresponsável, vagabundo, procuro que fazer, seu safado. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Já passaram o fax todo, bota direitinho assim, moção. Passe o fax, peço caboclo, venha assim, não cabe a poupeiro. Ele é aqui do Crato, no Ceará, mas já faz 18 anos que mora em Açailanda, no Maranhão. Tá, Lariado, todinho. Ele tem uma madeireira perto da BR, piquear, tá, Lariado. Pronto. Ele botou aqui um detaljinho, porquinho e tal. O nome dele é Antônio, conhecido como Totó. Agora, pense numa popa. Não se abra, não. Se o caba chama ele de manteiga, aí pense no ar. Pense na potência, como fica carregado. Aí pense no moído. Se o caba chama ele de manteiga, nós vamos testar agora. Pegado, vamos fazer o seguinte, já que ele mexe com madeireira, nós vamos ligar, vamos fazer tipo aquele comercial de carro, volante de carro de som. Pronto, pronto. Tu fica fazendo aí. Tu bota aquele eco de carro de som. Ah, ah. Pronto. Ah, ah, ah. Pronto, pronto, pronto. Desse jeito. Aí quando eu ligar, eu vou dizer, alô, Antônio, Totói, tu da Pai, que nós somos aqui, estamos aqui em Açailanda e tal. E o senhor tem uma madeireira, os comerciantes, nós estamos dando desconto, estamos conversando com carro de som agora. Nós fizemos o comercial para o senhor. Aí tu fala, a madeireira, não perca tempo, não dinheiro, ponto, certo da madeira, pensou em reformar, tudo. Aí no final tu bota, organização, Totói, manteiga. Carreia, poupa. Vamos ver, isso vai dar certo. O cara botou no fato, diz que pensa no moído. Bicho, pega aqui, só a molesta dos cachorros. Vamos ver, isso vai dar certo. Me diz, poupa de amor. Me dá aí. Antônio, conhecido como Totó, a salianda do Maranhão. Apelido da Mantega, meu parceiro. Alô? Alô, gostaria de falar com o senhor Antônio. Pode falar. É o senhor Totó, né? É ele mesmo. Não, que era? Não, é o seguinte, é Xavier que está falando, tudo bem? Tá bom. Olha, é o seguinte, é porque a gente está com o carro de som aqui, eu e o Wilson, meu irmão, aí eu estava querendo, eu falei com o Chagas, ele até desconheceu o senhor, aí a gente está pegando aqui o pessoal que é comerciante aqui na, nessa região do Piquiá, aqui na BR e tudo, para fazer, sem compromisso nenhum, uma propaganda aqui no, no carro de som, para ver se o senhor aprova, sem compromisso, se o senhor gostar, aí a gente, a gente, faz assim um, pode fazer algum preço barato para o senhor, sabe? E como era essa propaganda? Como é? Não, eu posso, eu poderia passar para o senhor, ouvir a propaganda de carro de som, que a gente fica rodando, aqui a gente está fazendo duas horas por 10 reais, sabe? Aí, o senhor poderia ouvir, é sem compromisso. Volta aí, se eu gostar. Tá certo, o senhor, tá certo, seu tatuagem, escute aí. Não perca tempo, nem dinheiro, venha para o ponto certo da madeira, pensou em reformar? Fale com nós, aqui no Piquiá, vigas, basculhantes, portadas, portas, janelas em geral, você já sabe, aqui em Açailândia, pensou em reformar? Venha para o Piquiá, organização, no Totó-Manteiga. O senhor gostou, ou o senhor Totó-Manteiga? O senhor Totó-Manteiga é a mãe, se ela dá p***. Ei, não, ei, rapaz, peraí, ei, seu Manteiga, peraí, eu estou querendo ajudar. Manteiga o que, rapaz? Vai tomar no c***, rapaz. Ei, me conhece para estar com essas liberdades. Rapaz, não, eu estou querendo ajudar o senhor, o senhor está precisando de comercial e tudo. Pode fazer propaganda da p***, se ela dá p***. Ei, Manteiga, peraí, rapaz, consegui... Manteiga é a mãe, se ela dá p***. Ei, pedido de amigo, Manteiga, peraí, considera aí, rapaz, eu estou querendo lhe ajudar e tudo. Rapaz, quem foi que lhe deu, que falou esse negócio de manteiga para você? Quem foi o se ela dá p***, falou? Não, rapaz, eu falei com o seu Wilson, que tem uma loja encostada, o senhor, ele disse que tinha, fala, não pode falar que manteiga é gente boa e tudo, e ajuda. Rapaz, olha, não me chamam de manteiga não, f***. Eu vou desligar o telefone, você está aí com putaria. Ei, Manteiga, peraí, respeita os caras, rapaz, peraí, eu estou querendo lhe ajudar. Eu estou querendo lhe ajudar, rapaz, se eu ligar para o meu comércio, tomar meu tempo para vir com história de manteiga, rapaz. Ei, Manteiga, peraí. Manteiga é a mãe, f***. Ei, peraí, não sabia, Manteiga, eu não sabia assim que... Você liga para o meu comércio, vem me oferecer um serviço e vem me chamar de apelido. Não, Manteiga é o seguinte, rapaz, peraí, eu estou querendo lhe ajudar e tudo, você fica, todo... Calma, calma, você é que você falou, agora eu acabo de sair isso na minha frente, ele está no chumbo. Não, Manteiga, sabe o que é isso. Eu vou chamar eu direto, você vai lavar a régua que eu não sei quem é você, você f***. Não, rapaz, eu estou aqui, rapaz, é complicado. Não tem negócio aqui não, tá logo, vou desligar aí no episódio. Pense numa palpa, pense num moído grande, rapaz, que cabra é grosso, que só pá pega e enrola prego, aí é bruto, só os pés da papé, que cabra é carregado, é moado. Quando acabou a propaganda, fala ali com... Tô, tô, manteiga, rapaz, de ser carregado, meu irmão. Que pôr pra moada. Rapaz, eu fiquei até com medo, eu vou lhe dar mais nada, se eu sou linda. Mas tem a montilha, irmão, para dar coragem? Ô, rapaz, bota aí, tá bom, tá bom, bacha, então, rapaz, que pôr. Vou ligar aqui, vou ligar aqui, dizendo que eu não, não. Rapaz, a ligação caiu. Rapaz, o bicho é carregado. A via, baixa, a via. Caia, não tá ligando aqui, homi. Tá bom, basta. Ó, tá chamando aí, não pode me deixar. É, tô, tô, a filha da manteiga. Vou dizer que a ligação caiu. Seu manteiga caiu aqui a ligação. Rapaz, vou ser de novo, rapaz, com essa escola de manteiga, rapaz. Ei, seu manteiga. Vai tomar no seu p***, rapaz, nem que os outros trabalhos você não tem o que fazer, não, agabou. Ei, respeite a polícia, viu, seu manteiga. Pera aí. Manteiga passa manteiga no p*** com a tua mãe. Ei, ei, pera aí, ei, ei, seu manteiga, pera aí, rapaz, considera aí, eu tô querendo me ajudar, você tá precisando, tá derrubado, fica, fica querendo, pera aí. Se desse jeito, você vai ficar mais derrubado mesmo, tendo apelido nos outros, rapaz. É problema nos outros de manteiga, como é que você quer me vir fazer um negócio mais, vem me apelidando, rapaz, você nem me conhece, rapaz. Não, não sabia não. Tem respeito aos outros, rapaz. Ei, pera aí, manteiga, aí é complicado, viu? É complicado não, é só descer as calças e passar a manteiga, não tem nada de complicação, bota na cadeira, manda ela sentar, rapaz. Não, essa manteiga não tem mais interesse não, viu? Não tem mais interesse não, se eu se reparar com esse negócio aí, eu não vou mais fazer comercial do senhor não. Eu já tomaram um c***, porque eu não quero conversar com você também não. Vou fazer mais negócio de carro de sono com o senhor não, cara, não sei o que eu parou. Come. É que pegadinha caceteira. Aí é pegador de ar, viu? Tá aqui é o mais importante, a pessoa que passou, botou o nome dela, botou aqui o telefone, a produção retornou, pegou mais detalhe, rapaz, caba carregado, não pensa no caba, por favor. Não é que o caba pega lá com a filha de manteiga, mano, eu não sei se eu lio. Liga, Liga 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 Tá bom, velho, não vou ligar aqui, ó de respeito. Nossa, ocê, ligueu de novo, que eu tenho, ó, não tenho mais interesse não em fazer propaganda, o senhor não ligue mais para mim. 받ou. Oh, Adão, ó, amor, Adam. Podo deixar eu arrediar, porque eu tote manteiga, só olhando ele mar memorizou, o cabaено. oi alô alô é manteiga mesmo ou é margarina o senhor porque eu acho que eu tô confundindo rapaz você não tem o que fazer não filha da p*** ei peraí rapaz não me espere rapaz vai trabalhar rapaz deixa os outros quietos rapaz rapaz não tem mais interesse nem filha da p*** você vai tomar do seu p*** chama negócio de manteiga com a sua mãe seu pai aquele coito que serve vergonha não me ligue mais que eu não tenho mais interesse de fazer como é você no caso não ligue mais que eu liguei pra tu alguma vez eu tô interessado de fazer propaganda de carro de sonho não ligue mais que eu não quero conversar não eu não tenho mais interesse não manteiga pegadinha do muçom mande aí mande a sua escuta também no site quando acabar o programa www.muçom.com.br mais de mil e duzentas pegadinhas você baixar porque é de graça é mais gostoso você pode também entrar na caixa portal e no orculte é hora do muçom tem lá as frases mais engraçada das pegadinhas já já vamos escolher a sua inclusive aqui no site muçom.com.br minha principal massa ela diz o que carlinha diz assim muçom maravilhoso fantástico eu te amo cada dia que passa estou mais louca pelo seu programa vou fazer uma tatuagem a hora do muçom sabe aonde? na virilha eu faço questão de lá eu faço assim no rádio eu faço assim no rádio eu faço assim a hora do muçom na virilha mamãe inclusive vai fazer tatuagem de um bode eu estou na barbicha estou nem doido o chifre encerrando no bico dos seios passa a ilustração doutor aqui outra mensagem aqui no site de Clarissa Magalhães do Xerara diz o que? diz assim ó você realmente é o diferencial no que faz no rádio e falando em tatu se essa moda pega eu faço na testa do gostosão ai de mim que minha mãe lê isso mas tatu não é até falando é o mesmo peba é o buraco do peba é o que o doutor aqui colocou nas costas deixa de fragalho olha aí que a traia fora é velho é isso deixa de fresco é verdade vai te lascar vai te lascar matu e ele acaba sem vergonha alô alô fala Gilberto o que está falando Gilberto oi é Félix Gilberto é Félix Félix não está ocupado é eu estava no banheiro tomando banho na rociba viu Gilberto eu não sei se tu conhece rapaz que eu estava te ligando os meninos do matéria de construção que é Pepeu e Ciro e mora onde? não eles trabalham lá no matéria de construção e mora onde? eles são do chefão aqueles matéria de construção aí eles me indicaram para eu fazer um negócio aí com você tu está falando da onde? da praça da praça? sim é porque eu falei com o pessoal lá com o Ciro e com o Pepeu eles dizem que se eu falasse com você você podia me dar uma ajuda de que? para comprar os material os fios tomada para você me indicar para ver como é que fazia mas onde é o que? fazer a fiação é? aonde? aqui na casa? a daqui a pouco eu estou indo na praça não, mas Gilberto eu queria não dar para tu fazer a fiação somente para mim não mas tu mora aonde? onde é a casa? é na casa há dois momentos socorro socorro? sim, socorro da vila amanhã eu estou na caverna na rua não dá certo outro dia não? ah, só se for domingo ah, domingo acho que dá certo é porque eu queria ver se tu fazia essa instalação para mim tá, depois a gente conversa lá viu? mas você não pode me dar orçamento agora não? não, não sei a metade da casa mas se eu marcar cinco outro dia você não pode fazer orçamento não? eu vou ver como é que vai ficar viu? Gilberto eu quero me acertar com você você vai lá e dá uma olhada vê quantos mais que vai precisar faz as contas tudinho sim, vou vou, vou lá viu? qual dia melhor que fica? domingo mas Gilberto domingo domingo eu estou de folga mas domingo é dia de descanso tá, mas eu vou só dar olhada lá eu ver a metragem de cabo de conduzir preciso lá e segunda? é, dá então que a gente não marca segunda vai de domingo então segunda feira viu? aí eu pego você aonde? é lá aqui na perto da cadeia aqui na sim, eu sou onde é isso? vai estar fora é? hã? tá bom? tá bom a gente conversa vai lá viu? pronto aí Gilberto não tem ferido não, né? de que? hã? de que? eu estou dizendo não tem ferido não, né? ferido de que? da instalação fica trocado igual pede uma régua deu uma botada no cão pede as fãs mal-vidas das pegadinhas sai daqui não rapaz alô? alô espera ação trocada já gravei já liguei para o delegado aqui, viu? já gravei e você está caçando a morte viu filha da p*** eu tenho espera ação trocada eu sinto que vai sobrar para a mamãe vai sobrar tanto assim para a senhora não é para você viu doutor ei doutor eu vou com a missão village people eita mas eu mesmo alô alô quem está falando? é o amigo dele chame ele aí por favor não, diga quem é que está falando primeiro para eu poder eu me diga uma coisa só para a gente aqui bem baixinho Gilberto tem instalação trocada tem a vergonha seu cachorro sem vergonha não, respeita eu sou cliente respeita o que seu cava sem vergonha tenha vergonha diga quem é você cava cachorro sem vergonha está arrumando serviço para ele eu sou alguma rapaz seu cachorro sem vergonha quero falar com ele chame ele aí tem história de falar com ninguém não seu c*** me respeita seu cachorro sem vergonha não, fale mais não, machuquei seu cachorro eu vou dar parte de você viu ela vai se lascar vai sobrar para a senhora sogrinha deixa ela vir deixa essa peru para não ser sorrido não ligue não pelo amor de Deus não deixa ele ligar não o menino está espontado vou ligar para a delegacia vou ligar para a delegacia agora caba 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 cachorro me respeite me respeite o que seu cabra diga você quem é seu c*** só tem causada com instalação trocada caba sem vergonha cachorro sem vergonha caba caba cachorro senhora deu um c*** meu Deus não vale a pena não você não vale a pena não 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 é que ele dê uma ferramenta para você distorcar as inserções trocadas tem a sua mãe pode dar um circuito tem a sua mãe para ela dar c*** tem a sua tracada vai te rascar para ela dar c*** bicho olha ele é frevido ele pegou a 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 pegada de ave já já tem as frances mais engraçadas das pegadinhas não 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 mamãe 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 o mundinho ta chamando só de caiga toita vai te rascar mundinho ele pegou a profissão canal nação nordestina ô monteiro? é é monteiro do mercado? é tu mesmo ô professor monteiro é o seguinte eu tenho aqui abril fogueiros indústria e comércio de importação a gente tem salgadinho transgênicos a gente tem açaí vivo modificado geneticamente enlatado a gente também importa o arquifruto grangeiro da nasa a gente tem várias carretas transportando isso Brasil afora e são lançamentos a gente tem cruzamentos científicos de mistura de carne de animais por exemplo a gente desenvolveu agora o caranguejo com carne de picanha e a gente ta querendo saber ligando se há interesse do senhor em comercializar esses produtos do salgadinho essa parte de verdura de fruta de legume é de lanches e entre todo mundo o senhor foi escolhido aqui na região pra ter a honra de comprar a gente pra vender esses produtos é sua venda como é assim o senhor consome um caminhão como é assim o tipo de venda a quantidade é pouca aqui minha venda é poucazinha demais é pouca aqui o negocinho pequeno interior tudo é fraco aqui ah o senhor não tem muito lucro aí não né tem não tem não a venda aqui é muito pouca ah mas o senhor trabalha aí com cartões de crédito né market express, cheque, banco de bosta essas coisas pré da tarde essas coisas tudinho né não 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 é um pedra de estrada aqui nem nada é pequenininho aqui é poucazinha uma mensalizinha pequena ai é é mas olha eu to no dia bom hoje a gente quer botar isso pra circular pra vender pra ganhar na quantidade né e a gente trabalha também a gente tem outros produtos que caem como uma luva para o senhor para empresas pequenas mini micro empresas toy pequenas né e que com certeza vai dar certo o senhor vender isso aí é se o senhor passar por aqui sem compromisso a gente pode olhar ah sem compromisso monteiro é difícil que a gente saia aqui de Las Vegas se deslocar pra ir pro senhor não ter compromisso de comprar alguma coisa com a gente eu posso ver no catálogo o que que o senhor tem interesse assim a priori de ver eu gostaria de ver nada não tem não tem nada pra interessar pra mim ver não ah mas senhor monteiro diga uma coisa o que que tem mais saída aí no senhor hein fora o feijão mas de tudo sai um pouco viu ah mas assim o que que o senhor vende mais aí tudo tu vende tudo eu não vendo só a mercadoria eu vendo várias mercadorias de tudo um pouco pouquinho ah eu sei pinga pingazinha aqui é só um pinga pingazinha não tem feira grande não tem nada não ah é é ah sim só não faz feira grande por mês aqui né só um pinga pingazinha um negócio pequeno mesmo ah rapaz agora o senhor negócio monteiro que dá pra você que é nesse estilo de pinga pinga pouquinho o senhor vende mcdonaldi aí vende? vende não vende não ó monteiro rapaz o senhor não tem interesse não em representar o mcdonaldi ou o bobs aí a gente pode representar agora a gente bota uma mercaderia dessa aqui e nem saída não tem saída o pessoal nem conhece por aqui no interior o pessoal não conhece qual deles? esse mcdonaldi mas foi o senhor pai não desista não brasileiro desiste nunca a gente foi uma propagandazinha não é difusora não é uma propaganda em bicicleta de som pede pro pai de falar na missa no sanduíche aí assim vou como é que eu posso eu me interessei demais rapaz eu vejo um mercado potencial promissor nessa região aí como é que eu posso marcar umas visitas com você hein monteiro? o senhor sabe aqui é aberto o dia todo se eu não tiver minha esposa tá mas monteiro eu o senhor prefere que eu leve o mcdonaldi ou o bobs? o senhor sabe pega os dois pra gente ver mas nessa empresa do senhor tem alguma outra pessoa fora o senhor e a sua esposa? não só eu e ela mesmo eu acho que tem monteiro tem o meu representante que falou mas foi com outra pessoa aí acho que não foi outro canto que você divulgou não? não quem é cabo de panela que trabalha aí? quem? hã? quem? o meu? o que o? peraí como é? o senhor falou com quem? onde o senhor falou? eu falei com cabo de panela cabo de panela? sim ele é o dono aí é cabo de panela deve ser seu irmão, seu pai não só tem aí não deve ser esse mesmo você já está no seu c**** alô alô diga o senhor é meu escravo de panela? quem é você hein? você está ligando para cá para fazer palhaçada aqui é? não eu sou amigo dele você é o que você? não eu estou fazendo negócio com ele chama ele aí o que é você quer? eu estou vendo ele no telefone aqui não estou ligando para uma pessoa não sei o que não fazendo palhaçada aqui no telefone é o que? diga o que é eu sou um cabo de panela eu quero só falar com ele quem é cabo de panela? quem é cabo de panela? ainda é monteiro o cabo de panela vou chamar a polícia agora para ver quem é eu vou descobrir quem é que está falando e eu vou dar um cabo a você eu vou descobrir quem é que está falando e eu vou dar um cabo a você rapaz você trata todos os vendedores mal assim é? eu trato você mal sua mãe seu pai seu filho a p**** que te pariu rapaz você fila da p**** que vive mais você seus filhos o satanás que vive do seu lado eu trato você mal rapaz eu tenho mais raiva que ele me trata mal eu trato você mal do jeito que você pensar na sua mãe rapaz eu estou lhe respeitando viu? respeitando o que filho de rap****? você está respeitando ninguém eu não estou lhe respeitando não você está respeitando a p**** que pariu cachorro só porque eu disse cabo de panela mano seu p**** rapaz você tem demais nisso fica com a garra do homem para sacanear o homem você é homem cachorro você sabe com o que você está falando? eu não sei não o que estou falando não mas vou descobrir ainda bem que o senhor não sabe vou descobrir o que está falando é nem cabo de panela que está falando comigo não é a p**** que pariu que está falando nem cabo de panela não mano p**** porra mas direita você não está falando com qualquer um não viu? é com o cão que eu estou falando? meu estou falando com cabo de panela ai tu mano eu c**** filho de rap**** quer dar o c**** de cabelo eu nunca c**** não rap**** e os cabos da panela que eu tenho aqui? é bota no seu c**** porque a minha c**** não cabe em c**** de fresco não rapaz vamos deixar de isso tá certo então você liga onde que eu estou para sair? não mas diga a certeza se tu for sair tu vai sair que hora? ah não sei pronto então eu vou seguir para facilitar quando eu desligar aqui você pergunta a roberta ai cadê a encomenda que eu mandei ele lhe dar que eu mandei ele entregar uma bengala a você entregar o que? uma bengala me dá um presente? é você é um presente e eu não te peguei de bengala? você não está acabado né de aqui dentro? mas você vai vai acabar com a sua mãe vai acabar com aquela cachorra da sua mãe você é o roberta tinha camisla no bão já me está me atrasando vai acabar com a sua mãe e sua família toda cada safado eu vou falar para ele quem está falando em? quem é em? a bengala é muito boa de palco você não quer saber não você cada safado não quer saber de nada não a bengala é feita você deve ter um viado diga ô você que está falando? é roberta quem é você? ei chame a isabel por favor quem? o que? o que você quer com ela? é só para confirmar roberta quem chegou a ela a bengala que eu mandei por tu olha seu filha da p**** ia saber quem é você pegar você cabra safado amanhã eu mandei a cadeira de balanço viu? eu meti uma bala em sua cabeça eu disse a filha da p**** não está tomando uma rede viu? seu cabra safado olha olha eu vou descobrir quem é você viu cara ei o isabel está acabado né? chame ela tem porra de isabel aqui não rapaz ela está ai eu estou ouvindo a voz dela calma ai por favor diga seu cabra safado diga ei o isabel vou mandar um pinico viado safado só que ele se identifica seu covado safado o isabel tu está acabada viu? a cabada é sua mãe a sua família toda é safado olha a b**** alô alô rapaz olha você espere viu? que foi a bengala não prestou não eu só espero que ela vai acontecer com você viu? Roberto! alô mal. qual é o que tu quer hein fila da p**** ei o isabel já sei que é essa confusão Roberto não entregou a bengala nem né não pode olha olha sim essa bengala tem que ter que me dar no seu c**** senão porra na a ontem na oi na 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 da tua mãe de sua família inteira safado mas tem jeito você vai tá um velho doente viu? velho doente vai 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 na cadeia de roda seu fila da p**** Faça isso com velha aqui mesmo. Você joga nos outros safados. Dá a bengala de todo carinho, manda em volta. Outro safado. Ela tem até o cabo da coisa. Seu filho da... Quando você não quiser mais, Roberto, pode usar a bengala. Manda, pega essa bengala e soca no teu... Eu vou pegar de volta a bengala. Riado safado, soca no teu... Riado safado. Por mais agradecido. Riado safado. A bengala dessa, feita de uma saranduba. Olha, tu não tem o que fazer não, é? Gastando celular com... 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 idiotice. Tu é um doido. Vai pra tua marineira, rapaz. Tu quer trocar essa bengala na minha cadeira de barriga? Eu tinha essa bengala no teu... Seu filho da... Você é deixador. Pegadinha do muzão.